A Polícia Federal deu detalhes esta manhã da operação Crença, deflagrada na última terça-feira, quando foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão e 6 mandados de prisão temporária nos municípios de Juruá, Coari, Tefé e também no estado do Rio Grande do Norte. Entre os presos estão três servidores do INSS, um vereador, um servidor público e um homem que seria aliciador no esquema de fraude no sistema do Ministério da Previdência Social. Uma servidora do INSS também foi afastada das atividades. A investigação da Polícia Federal está em fase de conclusão e corre em segredo de justiça. Mas, de acordo com o delegado responsável pelo caso, os servidores são investigados pela concessão de benefícios previdenciários, de amparo social ao idoso e deficiente, fraudulentos, a moradores de Tefé e municípios vizinhos por meio de agenciadores e falsos segurados. Alguns servidores do INSS, eles tinham contato com o que a gente chama de arregimentadores, de, entre aspas, falsos segurados, e então eram confeccionados, no caso do Loas, supostamente laudos médicos com TO falso e com base nesses laudos médicos eram concedidos benefícios. O delegado acrescentou ainda que no decorrer das investigações também surgiram indícios de fraude na aposentadoria de trabalhadores rurais em favor de pessoas que não exerciam a atividade, além de fraude na licença maternidade. Alguns dos investigados tiveram as contas bancárias bloqueadas. Agora basta analisar tudo o que foi apreendido e então oferecer o relatório à Justiça e ao Ministério Público para que deem o segmento que for cabível. Provavelmente, com o término das investigações, serão processados criminalmente pelos tipos penais pelos quais foram indiciados. Na operação, foram apreendidos cerca de R$ 25 mil, um veículo e uma motocicleta. O prejuízo aos cofres da União com as fraudes já ultrapassa R$ 3 milhões, mas esse montante pode aumentar a partir de um novo levantamento. A Polícia Federal também investiga a suposta participação de outros dois vereadores no esquema. Segundo a APF, as autoridades políticas são investigadas por suspeitas de facilitar as fraudes e receber vantagens indevidas em algumas comunidades.